Fala galera, boas-vindas a mais uma gameplay aqui no canal. Vamos jogar mais um tração de caminhão, gravando isso aqui em pleno 18 do 3. Lembrando ainda, se você quiser ser antecipado aos vídeos, nosso grupo de zap, torneio semanal valendo gemas, confere aí o apoio, o link para as pessoas no vídeo, apoia-se barro e luxeiras. E confere lá, a gente também tem review dos seus drafts e agora também tutoria, tá galera? Então confere lá todo tipo de conteúdo aí para quem quer ajudar o nosso canal e melhorar a sua jogatina. Ô Vinel, vamos avisando pra gente esse começo, obrigado, Mãe Angel. Valeu por deixar seu time conosco, valeu demais. E vamos lá, esperando a mesa aqui. E também obrigado a MyCard procurar o nosso canal, né? Se você quer ajudar a gente também, não deixe de conferir o site da MyCard, que não está na inscrição do vídeo. Ajude quem ajuda a gente, né? Para quem não conhece MyCard, é uma plataforma para você comprar, vender, trocar seus card games, e manejar a sua coleção. Você acha uns produtinhos no preço bem matando? É uma plataforma que une ali, tanto de player para player. Tem umas lojas também, então você consegue deixar até uns board games, livro de RPG. Para quem não conhece MyCard, é uma coisa bacana, confere lá. Vamos que vamos, se tiver gente, né? Galera, já está desencanando o formato com isso, hein? O que é isso, Mãe? Dois minutos. O negócio se pode começar a gravar, só hora que dá ou coisa, mas enfim. Enfim. O negócio se pode começar a gravar, só hora que dá, só hora que dá, só hora que dá, só hora que dá. Partiu. E aí, só falta alguém no Daléria aqui, né? Eu testei, fiquei jogando de junho de ontem, muito da hora. Delícia, né? Sai ou obriga a carroça? Não, não, sai ou obriga a carroça porque a carroça é lindária, né? Mas o que você pode fazer, você tem, por exemplo, o 3.2 lá, o coletor de imposto. Você cria uma cópia dele, ataca uma onça e cria uma cópia dele e você fica com a cópia, sabe? Tem umas cachorradinha, tem umas cachorradinha, tem umas cachorradinhas, assim, instalação de ganjo, muito a pena, né? Mas é que o branco é meio louco, mas essa carta é quente demais, é do um chique, realmente bom também. Hacker. Mas o branco tem ficado bastante aberto ultimamente. Acho que é a cor mais fraca, sabe? Tem uma blanda. Mas essa carta é muito, muito forte. Vou pegar aqui tranquilamente. Long reach, fácil, né? Vírus também. Qual o melhor daí? Esse negócio é de fábio mesmo, né? Wolf. Fácil. É um extruto também. Nossa, construto na 2 aí, ganjo na 3, disgust, hein? Bem que não, porque se eu descargar eu não vou devolver, né? Mas devolve ele também, só pra gente lutar. Eu acho que Wolf é melhor. No fim das contas, se eu quero jogar com a ganjo, eu vou ter que jogar de branco, eu vou ter que pegar todos os ult que eu ver, né? Que é o jeito que branco ganha o jogo. Eu não quero carta branca no tech, mas eu não quero dizer muito, porque eu, tipo... Três artefatos. Tiraram a rara também. Pegaram a saga aqui, né? Sei lá, nenhuma saga branca eu acho que eu pegaria ação a de Wolf. Comum, pelo menos. Ou até incomum, na real. Nossa, já tá vindo aspecto fraco. Já é carta que é tartaruga, né? Não tem nada muito, não. Isso aqui é razoável, mas eu não quero pegar 24. Isso aqui é razoável, mas nada demais também. Nossa, tá o osso, hein? Se tem a carta que eu quero, não é verdade, não é isso. Melhor... A única carta que presta aqui é o Synthesizer. Fade, talvez, um pouco. Figa Fade. Tem Shrine Steward também, mas eu quero pegar Shrine Steward P5, eu acho que não. Ele verde secão, tipo... Ok, só que eu não tô vendo com essas cartas também. Será que eu vou tirar as vendas outras cartas vermelhas premium? Só passou, não me vou tirar o pé, que é o erro. O que importa é que é o terreno? O 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 E aí E aí E aí E aí Uuuuh Uhuhuhu Uhuhuhu Bozeju Pegou o terminal grande gru Nossa Vou falar de guru Splashando Shrine Shrine Spirit sister skull Galera, não está ligada Nessa carne Troquei reno aqui O povo também tem que estar fazendo Dois Splash para isso Oi, filho O livro do Altis A mamãe vai ler para você? É? O tempo está acabando Vai acabar Papai tem que fazer uma escolha antes que acabe Eu vou pegar uma tartaruga Olha a tartaruga voadora Olha, vai acabar Vai acabar? Olha, quer ver o que vai acontecer? Vai acabar? Um Acabou Foi Vai aparecer outras Olha O papai tem que escolher outra gatinha Não necessariamente quer jogar de vermelho também Mas garantidão Aqui é verde Aqui de resto Nossa O Totaip O Totaip é dano demais, né? O Totaip é dano demais, né? O Totaip é dano demais, né? Vou pegar essa interação Que eu estou sem nada Que remove a minha criatura Modern Age Nossa, o Terminal Aqui também resolve com gosto, hein? O Totaip Dois Arcosfatos, né? A gente acha mais Nossa, isso aqui deve voltar O Totaip Quero de senhor Onda O Chutão Vamos embora Nossa Algum dos dois deve voltar Vamos ver O Totaip Vou usar a defensiva agora A gente vai meio Tá acabando o tempo Filho, ó Tá contando aqui Vinte e cinco Vinte e quatro Três Dois Um Tá vendo? Olha o Terminal O que o papai vai pegar, hein? Vou pegar essa casa aqui Olha isso aqui Olha essa custódia aqui Acabou o tempo Tem uma água ali Você viu? É uma ilha, Tomás Tem uma água É água, Tomás Pegar esse caminho aqui, né? Não reset nessas águas Outro Terminal Não sei se não tivesse a presa, né? Nossa, tem cinco criaturas não sagas Não, o terreno, né? Bem mais valioso Aqui Será que isso tá bom? Tem isso com a criatura também Tenho seis criaturas Seis sagas A taruga não é bem uma criatura É um artefato Pra eu ligar o terminal O carangode Opa, você é interessante Nossa, outra dessa? Acho que eu não quero dar de boa seja O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Porra Tô ganhinha já na mão Que isso meu bode Ah Que eu tenho que fazer pra Azul né Então a gente tem o Longreach E agora Acho que eu vou fazer pra preto na real Pra fazer o Longreach antes Opa Então a gente até se apizinho aqui Na mana né Mano White Porrada Ai Agora eu queria ter feito pro Azul hein Ai 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 Um protótipo aqui já vou tá batendo E aí 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 A gente E aí E aí E aí A gente montou aquele agrão braço mesmo. A gente montou aquele agrão braço mesmo. A gente na alta em todos os formatos. A gente montou aquele agrão braço mesmo. Eu não estou. Eu não estou. Eu não estou. Oh, f**k. Acho que é 3,4. 4,4. 4,4. 5,4. 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 5,6. 5,4. 5,6. que ainda era o Pfizer mesmo, não lembro da terceira, qual que foi. Então, cheguei, vai, vai, dá, dá que tem, vai, quero nem saber. A que tiver, tá bom. Vacina boa é vacina no braço. Ai, pelo menos. É, eu tô achando que esse deck aqui ficou meio bullshit. Tô jogando também, meio displicente, né? Ah, eu devia estar jogando humanos por isso. Esperar um turno pra fazer o chute, né? Pegar um bicho a mais. Estivesse pensando no cup deck disso, eu tava jogando mais terreno. O que a gente ganha essas partidas de Wolf é tendo seus Wolf, né? Na real, tipo, acessão ali. Agora eu tomo um Invoke Justice, só que volto assim, eu sei. Tinha a carta do Antivox. Tinha que ser. Bom, Believers foi mal. Vamos lá. Ganhar duas pra ganhar meu gemo, hein, galera? Hoje eu atendi a primeira pessoa. Pós-decreto do João Dória. Simplesmente, pô, a gente falou meu trampo sem máscara. Um casal, velho. Um casal. Colou sem máscara, eu não pude falar nada. Só quero ver quando vai estar daqui a dois meses. Essa merda aí. Só quero ver, velho. Que tristeza, velho. Ok, gostinho que é legal, porque já permite a gente fazer o terminal e já fazer um valorzinho ali, gostoso. Não, 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 não. Liberaram aí em Poá também, é, então. Não, pior é que o João Dória liberou no estado, mas o prefeito daqui, a prefeitura daqui soltou uma nota ontem à noite. Falou que não ia liberar ainda. Aí hoje de manhã liberou, tipo, do nada, assim. O protótipo. Começar a carroçaria na próxima já, né? A gente faz discípulo, tripula, bate, começa a criação de pistas. Depois a gente tem dois, dois, dois aqui, né? Reator. Marcilada da edição. Tá caindo, meu Deus. Tá bom. Show, vamos pra cima. Terreninho do povo já tem chute pra dois. Só alegria aqui. Bom, a gente fez uma coisa grande, só alegria também, que a pessoa já cuida. Se quiser limpar a mesa, faço um quadro címpeto. Muito bem aqui na FUG. Emergência crepitante. E aí É E aí E aí E aí E aí Delícia Aí é o louco Trainer Jordan Nem quis ver o final da brincadeira Nadral contra um deck agressivo desse para aumentar a intervenção Tirou a queda de Serpon não viu nenhum alvo Chute o custódio Ah, Trainer Jordan Pô Pô Bônus Mais aí Boa, matchzinha valendo mil gemas Mil e sessenta gemas A gente compra a floresta do top Nossa, vermelha Então aqui teve uma montanha Bom, dois turn sem fazer nada Bó Opa Hello Acho que é a primeira vez que eu castro essa carta Mas dá pra gente descartar a presa e já jogar ela tipo Mana fix meio lateral Ou eu posso acelerar um turn no Wolf Fazer a presa Se tem que ser ativa Fazer a presa E aí Eu comprando Floresta Já rolando em Jutsu Descartou uma frente Descarte Agressivo, hein? Ué Não precisa atacar aqui, viu? Eu sei que tem uns riscos com ímpeto nessa cor e eu não quero blocar perto do teto Vou deixar preso aí Nossa Caminha aqui É que tá me voltando Ah, não tem uma na verde que eu tô sonhando com a minha aqui Fazer o Wolf, né? Batendo Vai bater aqui é de graça Agora Cartago Ganinha já tá no jeito Top 5 episódios de off Nossa, mano Eu assisti Deve ser uma vez só Eu não sei precisar os 5 episódios, hein? Difícil Cenas Aquelas Cenas que eu lembro bem Aquelas cenas da massagem cardíaca lá Acho que é uma das melhores Agora Chorei de rir mesmo Gostei A live lá Aquele é perfeito O do fumar também Hoje fumar me salvai vidas Nossa Essa aí é absurda também, velho Que eu lembro de cabeça Essas duas pra mim são as imbatíveis de longe, velho Essas duas eu acho que assim estão acima de qualquer outra Nossa Eu tenho 6, 7, mana Eu poderia fazer Camille também Devolver Tetra Fazer de novo Que eu preciso Mas eu preciso matar essa mariposa Não sei A gente bater com a Fang Se eu bater com a Fang com a Animos A gente garante que algum bicho vai sair desbloqueado E se o oponente blocar Animos eu faço o desenho no fim do turn Então pra mim é negócio Nossa Nossa Melhor dos mundos O oponente não bloqueou a longa alcance da noite Agora não tem volta não Pô A ceninha lá que o Mike pede a mina lá em casamento eu chorei também achei mais emocionante Achei bem legal que ele liga o alarme de incêndio porque nem estivela o escritório que eu achei mal na hora muito bem Obrigado. 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 Opa. O encantamento mítico, eu já joguei antes já, Léo. Se você tem muita saga, é melhor, porque você pode ficar... Tipo assim, tem várias coisas que sinergizam legal, né? É legal com várias sagas que você pode ficar flipando elas. Eu não sei se esse é o melhor deck para aquele encantamento que eu já joguei, mas a carta é boa, assim. A carta é bem boa. É que não é só enfiar no deck. Você tem que ter as coisas que fazem coisa que não fazem ETB, tipo, ter uns combos, assim, tá? Mas o fato de você poder ficar lupando saga com ele é bom demais. Porque a saga, ela tira a restrição do encantamento de exilar, sabe? Porque você está exilando com a saga. Então, quando você flipa ela, ela perde o texto. Aí você pode sacrificar ela, devolver outra coisa e pá, fica rodando. É que aí depende do valor das suas coisas, o que você tem para recorrer, o que você tem que é meio inútil. Que faz efeito ETB. Tipo, aquele encantamento é melhor se você tiver vários beat ou a doguinha, né? Que bicho dois mano um que penta contra uma carta ou o oponente descarta. Que são boas coisas para você sacrificar, devolver uma criatura de verdade, etc. Tem, assim, várias coisas para você fazer ficar melhor. Se você só jogar num deck, não vai ser tão legal. Mas dá para você construir o redor bem massa, assim. Melhor valer que tinha o trito, né? Em suma. Bastante sagas. Bastante ETB. Esse tem coisas com dois tipos também, né? Para você poder... Então, se eu tiver terrado e o caranguejão. Eu sacrifico terrado e vou o caranguejo. Ou mesmo a doguinha lá, que eles podem sacrificar e devolver uma saga braba. Ou um encantamento. Uma criatura. Arcanjo MTG, mano. Um salve para a gente. Obrigado, My Angel. Sete meses. My Archangel. Valeu demais pela força. Obrigadão. Próximo a gente tem chute para dois. Aí acho que acabou, né? O oponente travou aqui no terceiro terreno. Sei não se tem em volta, hein? Não teşekkür para eu. Não beijo, mano. Eu peço, mano. Eu daria paz. Você que estou indo para a frente, vai. Eu te amo. Eu te amo. Que louco, meu. Até que a Léo mandou sonho pra gente cinco meses. Obrigado, Léo. Vazou. O quê? Você ia comprar dez o quê? O quê, linda? Morando? Comprar agora, Tomás. Agora é nove e meia da noite, filho. A gente compra morango, tá? Mas tem que ser de dia, ué. Ai, 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 filho de novo. Quer comprar morango. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ah, não é, filho de novo. Ah, vamo a mera, vamo a mera. Não é, eu não sou, vamo a mera, vamo a mera. Ô louco Galera viciada Num arresting Porque ele é qualquer encantamento No meu cemitério Só pra trocar os Só pra trocar aqui Sacrificar um desse e voltar o outro E pá Ai, 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 ai Joguei isso aqui Porque eu precisava fazer um blocker logo Mas não deu muito bom não Acho que a gente vai morrer aqui A gente bate aqui o chum patinou Vai lá Que brutal Nem tem paradinha ali Parece que não é um bom deck Esse encantamento na real Meio jogadão, né A gente não chegou nenhuma vez Ah, comprando terreno aqui Tá muito bem Se eu já comprar um terreno de pé Um bom choquei o que está mesmo 太boide Deu pipingo Não é um bom Até o menino Muitos mergulgh Da É Sou memories Deuermos Deuermos Deuando Des DIOS O que é isso? Quero usar a intervenção agora, né? Esse Ryu já. Rizona. Nossa, é o deck de samurai, hein? Fazer uma intervenção aqui esse turno, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Uma molecada pegou meu cartão pra comprar coisa no Garena, velho. Free Fire, nossa. Corre, mano. Já liga no cartão, já... Tive que cancelar meu cartão, pedir outro. É uma merda, velho. É uma merda, mano. É uma merda. Tomara que você resolva rápido. Porque é uma merda mesmo. Tive que, 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 tive que Não, não é trampo, velho, é muito trampo. Uma merda. Eu nunca joguei uma edição de três cores, o real três cores, porque a Ikon era migué. O Strama não é referência, mas a gente sabe que a edição vai ser três cores, que a edição vai ser tipo uma canso-alá da vida. Eu nunca joguei essas edições de três cores. O K-Core tinha os trio, mas era jogadão. Essa edição acho que vai ser focada na família mesmo. Vai ser uma verdadeira edição Tricolor. Então assim, de forma real, não tenho ideia. Eu nunca joguei uma edição dessas. Sabe quando a gente chumpa aqui para comprar carta? A gente consegue responder aqui o... Ah, não. Eu tinha que botar a pausa, velho. Se você não botar a pausa, o papo não funciona. Caralho, Aleninha. Nossa, velho. Era para eu devolver essa mana e já fazer o Goshintai já crescendo, sabe? Fuck, velho. Fuck, velho. Eu fbiço. Eu fbi MSG. Eu. Eu vou te mostrar algo Pauço direto, então, porra, tipo Sei lá, porque todas as vezes que eu joguei com essa caixa As outras eu lembrei de botar a pausa Agora foi direto, nossa Ossada demais Pelo menos a Risona no fim destrutivo Pode fazer chute Eu quero ver se nosso proponente tem alguma coisa aqui, velho Parece que não, nada Vou pagar três Devolver se eles vão pra minha mãe Aí eu faço o Season Devolvo uma criatura E um encantamento Eu faço o meu encantamento Quando a gente faz uma criatura Eu faço chute e mato as duas criaturas Ogros Mas eu nem ia bloquear mesmo Pior que agora deu uma pausinha, hein? Vou sentir a pausinha Não acho safe Eu vou dar esse chute agora, não Putz Ah, suave Through the streets And on Porninho aqui, tá suave Toma três And on Nossa, já era Show Agora o chutão é cantar E aí We'll be searching for this Só ganha uma vida aqui, né? O próximo turno vai começar a altertar o Gale. Só que é um pouquinho chato, viu? Uma 4.3, esse ativo é um pouco chato. Mas essas duas azuis bloqueiam. Through the streets and now... Ah, bem que eu tenho 4.5 ali, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. criatura eu estou tentando Ok... Acho que não só há aqui, né? A gente vai de mana e ainda pode. A gente vai de mana e ainda pode. Agora eu tenho uma floresta com pacifismo. Valeu, Ivern Slayer. É isso aí, então. 2x1 honesto. Honestão. Deck mediano. Resultado é isso aí, gente. Então vamos só revisar o baralho aqui. Se não era o deck pra isso não, eu acho. Sei lá. Acho que ficou um power level meio baixo no fim das contas. Eu tinha bastante em comum verde até. Tem negócio de comum verde no fim das contas são fraco. E as cartas brancas em geral são meio que fracas também. Tem essas palhas aqui. Às vezes dá certo, às vezes você toma atropelo. Tipo o que a gente viu no primeiro game. É isso aí. Então... Esse é o nosso vídeo, galera. Não é diminuído aí no ritmo dos vídeos ultimamente. Tinha operado, não tava muito bem. Mas estamos de volta. Demorou. Não deixem de seguir aí o canal. Deixa um joinha. Se inscreve. Ajuda muito a gente. E se você quiser dar uma força, um apoia também. Tem torneio na semana. Você pode ter até acesso antecipado aos vídeos. Valeu. Até a próxima.